A Expo Agas 2022, o grande destaque é representações vegana e hoje temos vida vegana e também Mets Vegana, não é isso? E estou a honra e o Brasil de receber aqui o representante comercial, Mauro. Mauro, a emoção hoje de ser o grande destaque aqui e também de estar como representante comercial, junto com o conselho aqui, porque hoje por trás de todos os produtos que tem aqui, tem um representante comercial que faz com que o produto do campo chegue até a gândula, o produto da indústria chegue, ou o produto de uma cooperativa chega até o consumidor, não é isso? Isso mesmo, eu fico muito orgulhoso de poder contribuir, fazer parte do CORE, até porque o CORE nos dá uma garantia real de poder trabalhar através de uma entidade que nos dá uma segurança, isso aí me deixa muito tranquilo quanto a isso. Então, nós representamos um segmento de produtos alimentícios que ele é destinado ao público que não consome produtos de origem animal. Eu sou vegano, né, a questão de 12 anos já, e eu tinha muita dificuldade de encontrar esses produtos no mercado. E a gente entende a questão de socializar também com a família, com amigos, no churrasco de final de semana. Muitos brincavam comigo, né, o pessoal colocava uma alface no espeto, né, eu disse, poxa, não vou comer alface no espeto, né. Aí surgiu toda a ideia. Aí surgiu toda a ideia. Aí eu comecei a ir atrás e busquei empresas como a Vida Veg, que é uma empresa de Lavras, de Minas Gerais, que os sócios são vegetarianos, um deles é vegano também, né, e são meus amigos também, e aí eles necessitavam de uma pessoa que pudesse alavancar. Eu já sou representante comercial desde 98, que eu já trabalho com vendas, atendendo indústrias, né. O teu irmão já está vindo aí na carona também. Sim, o meu irmão que trabalha comigo também, está abrindo a empresa dele também, já está fazendo o registro, né. E até comentei com ele, é fundamental a gente ter o registro no Core, até porque é uma... É mais profissional, né. Não, e é assim, digamos assim, sacramentar a nossa categoria, que muitas vezes o pessoal... Ah, vendedor, ah, vendedor... Cara, pelo amor de Deus, o vendedor é o elo, é o elo principal. O meio. É o meio. É o processo. Eu estou aqui com o Mauro Luiz Matzembarca e também com o Valdeci e com o Flávio aqui. Podemos dizer que, através de um representante comercial, ele jogou luzes à solução que tinha, que provavelmente não era um problema só dele, de milhares de pessoas, né, isso? Com certeza, Sérgio. Isso são ideias, né. E ele é um cara aí muito... tem ideias boas, foi buscar um produto bom. E para nós do Conselho, ouvir isso, Sérgio, é muito gratificante, porque a gente sabe que ele tem registro, é um cara que acompanha o nosso trabalho, está vendo o trabalho que a gente está fazendo em prol do representante, e aí já foi no irmão dele e disse, olha, se vai abrir uma representação, você também tem que se registrar no Conselho. Então a gente já está encaminhando os papéis do irmão dele aí para ficar todo mundo legalizado, porque a segurança dele ser registrado no Conselho é o top, é o top. A gente pode dizer que um representante comercial que representa bem o Conselho, que traz ideias e aí mostra todo o profissionalismo e a representatividade do representante comercial. Com certeza, essa ligação que tem o representante junto ao Conselho é o mais importante, porque é isso que precisamos e é isso que une a categoria e a gente está. E esse, o Mauro, o grande representante que já está desde 1998, faz esse trabalho e apoia a parte toda que o Conselho está realizando. É isso que é o mais importante para todos nós. Bom, além do Mauro Luiz Matzenbach, além do Conselho proteger, cuidar, orientar, ele proporciona que vocês trabalhem com mais tranquilidade, né? Na verdade, a gente vê assim, empresas sérias pedem e querem ter representantes, vendedores registrados no CORE. É uma garantia para a empresa que a gente está representando, é uma garantia para nós como representantes. Eu acho fundamental ter o registro no CORE e a gente sabe que qualquer problema jurídico, qualquer questão de, digamos assim, de estratégia de comércio, exato. E também tem diversos cursos interessantes, além também de alguns benefícios que o CORE apresenta. Algumas associações com alguns descontos e oportunidades, inclusive para compra de veículo com alguns impostos reduzidos. Ah, fundamental. E o que eu acho muito interessante, a gente já teve experiências em algumas redes de supermercados que disseram, não, não, a gente só quer trabalhar direto com o diretor da tua empresa. Opa, só um pouquinho. Imagina se todo mundo quer fazer isso, o cara vai ter que se virar. Não tem como. Eu não consigo entender que tipo de visão é essa. Como se nós não fôssemos um profissional com uma categoria registrada a nível federal, né? Existe o Conselho Federal, pelo amor de Deus, então o Conselho Regional, ligado ao Conselho Federal, nos garante uma profissão digna, se não uma das mais dignas do mercado nacional. Mauro Luiz Matzembach, representante comercial aqui, parabéns pelo teu trabalho aqui. O vegano hoje está em alta e vida longa aos representantes comerciais. Obrigado. Obrigado, igualmente. Um abraço a todos os colegas. Valeu. Obrigado, obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Mauro. Muito obrigado. Parabéns.